Bom galera, estamos aqui no vestiário do Milan Como a guia disse, aqui é o lugar do Leonardo Ao lado dele, Ronaldinho Toda a galera, esse aqui é do Dida Aqui é muito fera, todos os bancos, os jogadores Aqui tem uma mesa com um lustre Cada um com sua TV, olha o lugar Aqui tem uma ideia geral Aqui é o sala de massagem e tal Animal, né? Animal, né? Tchau! 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 Tchau!